Olá, bem-vindo a mais um Guia Tempo com Deus e é um privilégio poder compartilhar com você, meu querido irmão, mais um devocional com esse novo tema que se chama Novo Ano, Novas Atitudes. E como ainda estamos no terceiro mês do ano, que é março, eu quero compartilhar com você algo que tem me chamado a atenção. Eu vivo em uma rotina muito corrida, para quem não sabe, eu sou seminarista, a Igreja Batista em Dom Pedro me enviou para o seminário, que é o Instituto Bíblico Maranata, Maraná. E como nós estamos vivendo isso, que é um novo ano, novas atitudes, eu fiquei pensando na minha vida, o que seria uma nova atitude para mim. Quando a gente participa de alguma igreja, como a Igreja Batista em Dom Pedro, todo ano tem um tema, né? E a gente tenta viver todo ano baseado nesse tema. Então, eu pensei em um tema para a minha vida, para me viver esse ano de 2022 e eu quero compartilhar esse com você. Então, uma nova atitude para me pensar, para me viver nesse ano de 2022 é a renúncia do eu, a renúncia da nice, diante das coisas de Deus. E quando eu pensei assim, em novo ano, novas atitudes, eu acho muito legal que essa ideia traz algo para viver, né? Uma oportunidade para você fazer algo novamente que seja para glorificar a Deus. E eu pensei em renúncia do eu, por quê? Eu vivo uma rotina muito agitada, com muitas tarefas, com muitas exigências para fazer, pelo fato de ser uma seminarista. Então, acredito que você também, você que trabalha, você que estuda, você que é mãe, você que é pai, você que é pastor, missionário, tem muitas coisas para fazer. Então, a rotina fica muito cheia, muito atarefada. E quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente tem um tempinho, a gente quer descansar, a gente quer dormir, a gente quer passear, quer fazer algo com a nossa família ou com os nossos amigos. Mas, quando a gente pensa somente em nós, isso se chama egoísmo. Por quê? Porque a gente faz tantas coisas, tantas coisas, tantas atividades, que quando é para colocar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a meditação e a vida de oração, muitas vezes isso fica descanteio. E muitas vezes, isso já aconteceu na minha vida. Como eu falei, pelo fato de eu ser uma seminarista e ter muitas coisas para fazer, eu acabei olhando só para mim. Pensando assim, já que eu tenho um tempinho, eu vou assistir algum filme, eu vou dormir, eu vou descansar, porque eu estou muito cansada. Minha rotina é muito cheia, então eu quero ter esse tempo para mim. E acabo esquecendo das coisas de Deus. Esquecendo da minha vida de oração, esquecendo da minha leitura devocional, da minha leitura diária, do meu conhecimento diante da palavra de Deus. E eu acabava deixando isso para escanteio, só que graças a Deus e o Espírito Santo de Deus, que Ele estava incomodando a minha vida. Então, eu orei ao Senhor e pedi uma nova atitude na minha vida, que me fizesse crescer no meu relacionamento com Deus. Então, eu pensei nisso, a renúncia doeu. Então, eu comecei a fazer isso durante esse ano, eu poderia muito bem estar dormindo, eu poderia muito bem estar assistindo algum filme, pelo fato de estar cansada e não querer fazer outras coisas. Então, eu fiquei assim, administrando o meu tempo, fiquei pensando. Depois do trabalho no Maranata, eu posso ter minha vida de oração, eu posso acordar bem mais cedo e ter minha vida de oração, fazer minha leitura bíblica, fazer um estudo da Bíblia, porque eu sei que aqui eu estudo muitas matérias relacionadas à Bíblia. Só que eu tenho que ter o meu momento com Deus. E o versículo base que eu tenho para essa nova atitude, que é a renúncia do meu eu, está lá em Mateus 16, 24, que fala assim, E a gente sabe que negar-se é algo difícil, porque como eu falei, às vezes a gente está muito cansado, a gente quer sair para distrair a mente, para ver algo novo que tem em algum lugar. Isso não é errado, não é errado. Mas a prioridade aqui é a palavra de Deus, é o seu tempo com Deus, é a sua leitura diária, é a sua vida de oração. E não pense que ler a Bíblia ou então orar é quando você acorda de manhã e vai tomar café e fala assim, Obrigado pelo alimento, ou durante o almoço, sim, obrigado pelo almoço, ou durante a noite, sim, obrigado pela noite. Isso não é a vida de oração. A vida de oração é você tirar um tempo especial e orar ao Senhor e ter uma vida de oração. Não só nas três refeições. Não é isso, oração. Então, Deus tem trabalhado isso na minha vida. Não é fácil, mas é possível, porque temos um Deus que nos anima, que nos dá força, que nos dá coragem. E também a leitura Bíblia, às vezes a gente acha que é só ir na igreja e abrir a Bíblia quando o pastor pede, ou então quando o professor de ABD pede, ou então no culto de oração. Não é. Mas uma vida de leitura bíblica é você também tirar um tempo e estudar sobre algum livro da Bíblia. Entender as coisas que estão ali naquele livro. Pegar um dicionário e ler bastante, reler, se for possível ler 20 vezes o mesmo capítulo, o mesmo versículo, para você entender, para você experimentar como é maravilhoso você ter um tempo de qualidade com Deus. Então, esse versículo é a base para essa nova atitude. A renúncia do meu eu. O que Deus fala na sua palavra? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tomar a sua cruz não é fácil. Não é fácil para você que tem uma rotina tão agitada, tão tarefada, acordar cedo, ou então acordar de madrugada, ali, 3, 4, 5 horas da manhã e orar e ler a Bíblia. Não é fácil, porque o seu corpo já está muito cansado. Mas eu digo que vale a pena você, como a palavra fala aqui, tomar a sua cruz e seguir a Jesus até um tempo de qualidade com o Senhor. Que Deus lhe abençoe. Essa palavra tem sido de grande bênção na minha vida e tem me animado e tem me dado força para continuar a renúncia do meu eu e da prioridade à palavra do Senhor. Então, meu irmão, vamos em frente que o Senhor por cima está. O Senhor é aquele que nos dá força, que nos dá o ânimo. Bom, vamos lá.